Finalmente vamos poder falar com propriedade sobre Resident Evil 4 Remake e afinal de contas o jogo já foi lançado, tá ok? Eu tive alguns problemas aí pra poder colocar as mãos nesse jogo porque apesar de eu ser, de eu finalmente conseguir mandar o meu cadastro aí pra virar um star no mail de criadores de conteúdo da Capcom, eu não recebi aqui, justamente pela alta demanda. Essas foram palavras do próprio gerente comercial que entrou em contato comigo, tá ok? Ele me tranquilizou, ele disse que se sobrar uma aqui lá, eles vão me enviar, mas eu vejo isso galera como um início de trabalho, é que nem eu tava falando pro Essen Sabugari, é um início de trabalho, eu tenho certeza que nos próximos Resident Evil 4 Remake eu vou conseguir jogar em antecipado pra poder fazer um review, né? Ou até mesmo um conteúdo diferenciado aqui pra vocês. Não me incomoda, estou muito feliz de poder tá trocando esses e-mails, de poder tá nesse e-mail aí da galera, eu tô muito feliz mesmo, cara. Até porque, até porque, eu tive ajuda especialíssima do Inegável Gamer, o cara é o Inegável mesmo, o cara é extraordinário, que me enviou então uma conta da Steam pra que eu pudesse jogar o jogo, mas no fim, tive a oportunidade também de jogar no PlayStation 4, né? E tô jogando no PS4, né? Já terminei, na verdade, tô jogando uma segunda vez. E, enfim, obrigado Inegável Gamer por ter mandado ali, por ter me salvado aí na sexta-feira e eu conseguir jogar o jogo, tá ok? Quero agradecer também ao Essen Sabugari, que todo esse momento aí, ele que fez o, digamos assim, me deu as dicas de como entrar em contato com a Capcom e poder fazer tudo que eu estou fazendo agora, né? Essa questão de e-mail e de criadores de conteúdo, realmente muito complicado, não é tão simples quanto parece, cara. Pra quem tá começando aí, é algo bem, 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 bem diferente, digamos assim. E eu entendo que, eu entendo super, super entendo que, por que que eu fiquei de fora das quiz, porque, cara, eu tô começando um trabalho com ele, que é o meu primeiro contato e tudo mais, não tô ofendido. Tô muito feliz, na verdade, cara, nossa, de poder tá nessa, 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 já alcançando esse tipo de trabalho. Mas, enfim, vamos falar sobre Resident Evil 4 Remake, que é o que vocês querem saber, saber a minha opinião sobre esse jogo tão aguardado. O hype era muito grande em cima desse jogo, cara. E será que ele entregou? Será que ele entregou? Aparentemente, sim, cara. O Metacritic mostra lá que ele conquistou não só a crítica especializada, como também os fãs do jogo, né? Tá certo que agora deu uma baixada de maneira muito misteriosa, não dá pra entender como funcionam essas coisas. Mas, enfim, o jogo tá indo muito bem e há pessoas que acreditam que ele pode ganhar o GOT. Eu só acho que ele não ganha o GOT por causa do Zelda, né? Que é muito popular. Mas seria interessante ele ganhar porque, pra você que não sabe, Resident Evil 4, lá atrás, com o clássico, ganhou o GOT. Num evento que era proporcional ao The Game Awards. Então, se ele ganhasse, né, no próximo ano, seria bem interessante. Seria um bicampeonato, digamos assim, para o mesmo jogo pra cá. Então, seria legal ter esse troféu ali na estante. Eu quero deixar claro aqui também que isso não é uma review, tá, galera? É mais um papo mesmo que eu quero ter com vocês, que é muito mais divertido que review, na minha opinião. Então, é assim que eu gosto de fazer essas coisas. Eu não sou muito de review. Vocês sabem disso. Mas, enfim, Resident Evil 4 Remake... E não vai ter spoiler aqui, fiquem tranquilos. Resident Evil 4 Remake, ele me surpreende numa coisa muito interessante. Muito interessante mesmo. Ele é um remake muito moderno, respeita a obra original e adiciona coisas que se encaixam perfeitamente. Pontos de lore, puzzles, mecânicas de gameplay, os personagens, a estética do jogo em si. Tudo que não tinha no clássico, eles colocam, então, nesse remake e funciona muito bem mesmo. Ele é o verdadeiro remake barra reimaginado que satisfaz a Capcom com essa mania dela de reimaginado, mas também satisfaz nós fãs. Olha que coisa engraçada. Outro ponto que Resident Evil 4 Remake, ele deixa escancarado, é que a Capcom errou muito feio, mas muito feio mesmo, em Resident Evil 3 Remake. Se a Capcom tivesse feito um reimaginado barra remake, como ela fez com o 4 no 3, teríamos, então, uma das maiores discussões da internet. Que era saber qual dos remakes era o melhor. Porque hoje a discussão é, será que o remake de Resident Evil 4 é melhor que o remake de Resident Evil 2? É uma discussão muito bacana. E é triste pensar que, já mudando aqui um pouco do assunto, que Resident Evil 3 Remake tá fora disso. Porque a Capcom, ela errou demais e a prova está aí. É possível, sim, trazer, então, um remake para novos moldes, então, de querer expandir a história, de querer mudar um pouquinho aqui, acolá, e ainda respeitar a obra original. Então, a Capcom tá de parabéns nesse sentido, quando você olha para Resident Evil 2 Remake e também para Resident Evil 4 Remake. Tirando, então, ali, o Resident Evil 2 Remake foi um fracasso total, quando você olha por esta perspectiva. Agora, falando de maneira um pouco mais técnica e já fazendo uma comparação com o clássico, para que você tenha uma ideia exata de como que é, então, este remake barra reimaginado que a Capcom entregou. E imagina o Resident Evil 4 clássico ali. Tinha partes no remake que eram exatamente iguais. Mas todas essas partes que eram iguais tinham uma espécie de braço, uma espécie de ramificação que trazia, então, novidades, né? E isso trazia, então, muitas vezes num cenário novo, muitas vezes num puzzle novo. E isso fica muito claro na expertise, na inteligência, na ideia maravilhosa que a Capcom fez de criar, então, ali no lago, uma espécie de hall que daria acesso a outras partes. Isso ficou simplesmente sensacional. Me lembrei, inclusive, de God of War 2018. Realmente muito, muito parecido. Até acho que a Capcom copiou a Santa Monica Studios. Então, tipo, são essas adições que fazem, então, o remake ser muito interessante. O que me leva a um ponto até polêmico. Isso é a minha experiência com o jogo. Quando eu tava jogando ali o jogo, eu tava curtindo muito mais as partes que eram novas, então, as ramificações que eu falei aqui pra vocês, entre aspas, do que as partes que eu já conhecia. Porque, tipo assim, as partes que eu já conhecia, teoricamente falando, era como se fosse um fã fazendo. Sabe esses remakes de Resident Evil que a gente vê na internet que um fã pegou e fez exatamente igual? Então, a Capcom, ela meio que jogou com isso e fez ali a sua versão, meu, 95% parecido com o clássico de 2005. Não, é igual, sem caô. É muito parecido. O primeiro encontro, então, com o mercante que vai dar naquela parte tensa lá, cheia de ganadas e tudo mais. Cara, aquilo ali, velho, é igual. Não tem diferença nenhuma. A parte da vila é igual. Não tem diferença nenhuma. E entre outras partes, cara. A luta com o Del Lago é exatamente a mesma coisa. Então, vocês estão entendendo mais ou menos como funciona. A Capcom pega partes que a gente já conhece, que vão acertar em cheio ali a nossa nostalgia e cria, então, ramificações para justificar, então, o reimaginado. E coisas que realmente justificam, então, esse reimaginado, esse remake e adicionam coisas novas. Pontos de lore, por exemplo, histórias dos personagens. Então, cara, a Capcom foi perfeita. Deve ter um chato aí na internet falando besteira. Sempre tem. Mas a verdade é que a Capcom fez o que poderia. Não há como fazer diferente daquilo, a não ser que você crie o Ctrl-C, Ctrl-V. Esse, acho que é o ponto mais importante de todos, galera. Para você que está afim de comprar o jogo e não comprou ainda. E eu falo até de maneira meio polêmica aqui. Se a Capcom tivesse feito o Ctrl-C, Ctrl-V, eu acho que o jogo não seria tão legal como ele é agora. Olha só que coisa interessante. Então, eu convido vocês a analisarem isso que eu estou falando, tá? E entendam a essência do que eu quero dizer. Não levem a mal, mas existe hoje novas demandas de como deve ser um jogo e como deve ser um remake. Então, tipo assim, por isso que eu digo que eu acho que a Capcom mandou muito bem em Resident Evil 4 Remake. E ela fez o que deveria fazer, como eu já falei aqui. Eu não estou dizendo que o jogo precisa ser necessariamente não fiel. Não é isso que eu estou falando. Até porque Resident Evil 3 Remake foi muito ruim porque ele não era fiel. O que eu estou querendo dizer é que certas mudanças se fazem necessárias. Isso me faz lembrar o que o Shinji Mikami falou no ano passado sobre a produção de Resident Evil 4 Remake. Que ele gostaria muito que a Capcom melhorasse certos pontos, não só na história, mas também aí na gameplay. Então, eu acho que o Shinji Mikami meio que prevê o futuro ali e falou, então, o que de fato teria que ser, o que de fato precisaria ser feito para um remake de qualidade. O cara é o mestre, então, ele já estava lá na frente e a gente falando de um remake extremamente fiel. Olha que coisa engraçada esse ponto. Então, analisem, então, o que eu estou falando aqui de uma maneira um pouco mais fria que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Enfim, os armamentos, os upgrades, o próprio mercante, as falas dele estão muito bacanas. Rouba a cena muitas vezes, é divertido, você dá risada. Então, tipo assim, a Capcom ficou focada em alguns detalhes ali que, sinceramente, fazem muito a diferença para a gameplay. Imagina você estar jogando ali muitas horas ali. Então, é bom até dar aquele alívio cômico. Isso vale também para as piadas do Leon, está tudo muito bacana, está tudo muito tranquilo, cara. Está realmente legal. Esta é a palavra. A dublagem, em português, está incrível. Simplesmente sensacional. Existe um ponto interessante que a Capcom mudou também, é que você não necessariamente precisa fundir, então, determinada peça, a peça principal, com a peça fechada. Você pode repetir, por exemplo, rubis na coroa ali, por exemplo. Você pode botar só vermelha, ou só vermelha, azul e amarelo. Então, tipo assim, são detalhezinhos que fazem toda a diferença, que fazem você ficar muito mais imersivo ali, naquela parada ali. Outro ponto que é preciso dizer deste remake é que existem algumas partes no clássico que são melhores que no remake. Então, não é tudo alegria. Por exemplo, posso citar uma aqui que eu senti falta. Eu acho que a parte onde a Ada dá tiros no Bitóris Mendes, logo quando o Bitóris pega o Leon dentro da casa, sabe aquela parte da janela que você vai ver em SuperdWays? Eu acho que no clássico ela é mais interessante, ela é mais icônica. Ali não, ali ela simplesmente vai dar um tiro, ele olha para a janela e era isso. Eu acho que no clássico ficou levemente mais interessante. E toda essa parte, na verdade, da casa do Bitóris Mendes, no clássico, é muito melhor. Então, tipo assim, eu estou citando essa parte para vocês. Aconteceu outras vezes também no jogo. Para que você entenda que o remake, ele não é perfeito. E o clássico, ele sobressai em algumas partes em cima deste remake. Mas, no geral, ele merece a nota que tem no Metacritic. E também, galera, eu não posso deixar de finalizar esse vídeo sem falar da nova lore. Ou seja, da história. E eu acho que a Capcom, ela foi muito bem nessa parte também. Eu acho que ela corrigiu problemas que tinham, então, no clássico. E fez uma história ali, assim como o jogo em si, respeitando o clássico. Tudo dá no mesmo, tá ligado? E eu acho que a Capcom, ela foi muito bem. E divertiu muito mais a gente do que a história clássica, tá ligado? E um ponto importante que eu preciso que vocês saibam. Na minha opinião, eu falo isso em lives, falo isso em vídeos. Minha opinião, não, né? Esse é o fato, na verdade. Os remakes, eles não são canones. Eles não substituem o clássico. Tá me entendendo? Eu consigo ver Resident Evil hoje com duas linhas. Talvez os remakes, eles têm os próprios canones. E os clássicos têm os canones dele. Então, tipo assim, existem duas linhas. Como se fosse um multiverso, como a galera gosta de brincar na live. Então, esse é um ponto muito importante que você precisa entender. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você joga Resident Evil 4 Remake, você não pode ficar comparando com o clássico. Porque são coisas, querendo ou não, diferentes. E a Capcom sabe disso. Isso se encaixa também no Ctrl-C, Ctrl-V. Por que, cargas d'águas, a Capcom iria copiar tudinho, os files, toda a história? Não há porquê. Porque a Capcom tem uma liberdade em cima deste universo dos remakes. E é isso que você precisa ter em mente. São novos tempos. Existem os remakes e existem os clássicos. Enfim, galera, gostaria muito que vocês comentassem aí embaixo sobre esta minha opinião sobre Resident Evil 4 Remake. Podemos falar mais pra frente sobre o jogo. Próximo vídeo, provavelmente, vai ter spoiler. Esse aqui eu não quis spoiler muito. Porque é recém dia 26 que eu estou gravando o jogo. Muitas pessoas ainda não jogaram e querem ver esse vídeo. Então, fiquem tranquilos. Não tem spoiler, como vocês viram aí no vídeo. Apenas a minha opinião. De algumas partes. Tem muitas coisas pra falar. Provavelmente, essa semana, a gente pode abrir uma live pra conversar sobre este jogo. Mas, no geral, é isso. Resident Evil 4 Remake é muito bom. E vale cada centavo. Não dê bola ali pro chatinho da internet. Não dê bola, não dê bola. Porque o negócio ia aparecer mesmo. O que eu tô falando aqui pra vocês é totalmente genuíno. É o que eu senti jogando Resident Evil 4 Remake. Então, não esqueça de comentar sua melhor opinião aí embaixo. Deixe seu like, compartilhe e também se inscreva. Rumo aos 14 mil inscritos. No mais era isso. Tô ficando por aqui. Até a próxima. Foi.